Vamos então agora para as ruas de Três Lagoas para falar do reality show. Estamos próximos de completar 24 horas desta prova de resistência. Essa ronda é minha. Já temos quatro pessoas que desistiram de ficar em cima da motocicleta. A primeira a deixar a ronda aí, né? Foi a Cecília, que completou apenas seis horas. Ah, os vídeos? Muito bem. A Cecília está aí, não foi dessa vez, foi seis horas. Depois veio na madrugada de quarta-feira, foi o Christopher Pereira, o João Benedito e essa aí é a Fernanda. Gente, realmente é uma prova duríssima, hein, diretor? Está aí o João. Ei, João, estava apostando no João, rapaz. Brutão, chegou, eu vou, eu vou. Não aguentou. Uma da manhã já desistiu.